E um grupo de 12 senadores, como vocês podem ver, são senadores de partidos diversos. Tivemos o Lindenberg, Jorge Vian, Aníbal, o Walter Pinheiro, Ficur Divi, mas também está comprometido com a causa. Aqui nos Rodrigo Wallenberg e Líndice, pelo PSB, Pedro Simon, Roberto Requião, também, que se com Pedro Simon, Roberto Requião, já nos nossos conselhos, se comprometeram com a pauta que estamos aqui, nosso querido Paulo Davi, do Partido Verde. Então, nós temos um grupo de senadores que não concordam com o texto, como veio da Câmara. Nós compreendemos que o texto, da forma que veio da Câmara, é muito ruim, é um retrocesso enorme em toda a legislação ambiental brasileira. Convidamos Marina para vir aqui, porque a ideia é daqui da Fila Graves, um conjunto de mobilizações. Vamos conversar com esse grupo de senadores, Ana Izaquinha, Chico Alencar, os deputados que protagonizaram esse debate na Câmara Federal. Vamos conversar com o presidente Sarney para garantir o rito da tramitação do projeto Código Florestal aqui. A questão do Código é florestal. Então, a comissão de mérito é a comissão de meio ambiente. O nome do Código já diz, não pode ser outra comissão. Vamos conversar com o presidente Sarney sobre o rito, o procedimento de tramitação daqui. Ele não pode tramitar sem um debate profundo com a sociedade. Essa semana nós pretendemos dialogar com conjuntos de movimentos sociais, com a sociedade brasileira, sobre esta proposta que veio para o Senado do Código Florestal. E através da Marina, que, enfim, é um bom símbolo da mobilização da sociedade civil, nós pretendemos trazer a sociedade para dentro desse debate do Código Florestal. Nós acreditamos que a proposta do Código, da forma como está, da forma como veio da Câmara, é o mais profundo retrocesso que já se teve na legislação ambiental brasileira. Senado, eu acho que vai ser dia 11. Como vocês enxergam isso? Já que a própria presidenta ainda não tomou o partido e que, assim, é uma coisa que está sendo discutida e precisa de alguma solução. O Congresso vai interferir nisso ou vai jogar bola para o presidente? Não, o decreto é a prerrogativa da presidente. A presidente tem a prerrogativa, inclusive, de, se quiser, prorrogar o decreto. Eu creio que, nesse momento, da tramitação desse debate, na Zequinha, seria de bom tom que essa fosse medida. Mas decreto é a prerrogativa da presidente da República, não é a prerrogativa do Congresso. Eu, nossa opinião, é que seria de bom tom que esse decreto fosse prerrogativo. Mas vocês não vão correr para aprovar o Código, discutir o Código? Não, eu acho que o Código, a premissa em relação ao Código é nós termos tranquilidade para o debate aqui no Senado. O debate não pode ser apressado, nós não podemos atropelar os ritos, eu repito, o Código é florestal. Então, qual é a comissão de mérito para o Código florestal? É a comissão de meio ambiente. Não podemos admitir, aceitar que esse debate de mérito sobre o Código seja, por exemplo, e seja em outra comissão que não seja a comissão de meio ambiente. Então, o primeiro passo aqui, que dialogamos com os senadores e saímos consensuados aqui, temos um encontro com o presidente Sarney para garantir o rito do procedimento do projeto de código aqui no Senado. Agora, senador, tem um prazo, tem uma previsão na Câmara, foram dois anos. E aqui no Senado? Primeiro, tem que ter pressa, né? Um debate que envolve todo o avanço da legislação ambiental brasileira. E no momento que o Brasil, nós estamos aqui com o Cristóvão, porque está coordenando uma comissão fundamental aqui no Senado, que é a comissão da Rio+, que é o debate central que nós vamos travar no Brasil ano que vem. Então, nas vésperas da Rio+, de uma conferência mundial do meio ambiente, nós atropelarmos a legislação ambiental brasileira, nós não precisamos ter pressa em relação a isso. Senador, e essa criação da frente parlamentar, para tratar desse assunto que a senadora Marilu Preto falou, é isso mesmo como é que vai ser? Eu não creio que, independente de frente parlamentar, a frente parlamentar é o mais comum aqui no Senado e na Câmara. Essa questão não é tema de uma frente parlamentar. Tem que ser um tema para todos os senadores. Nós temos um grupo primeiro que está preocupado com o que este, como veio da Câmara. E nós queremos ampliar o debate com o conjunto dos outros senadores para avançarmos na proposta de texto que veio da Câmara. O Senado, no bicameralismo brasileiro, é a casa revisora. A ideia é que aqui é a casa da revisão do processo legislativo. É a casa da cautela do debate. Então, nós precisamos atropelar e não precisamos de pressa em relação a isso.